Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Hoje é o primeiro vídeo da série Academia dos Dados. Nessa série eu vou falar sobre mecanismos utilizados em board games. Eu já fiz vídeos semelhantes na série Dicas do Tabuleiro, mas eu tomava por base os mecanismos que estavam descritos no BGG e na Ludopedia. Recentemente eu comprei o livro do Joffrey Eisenstein e do Isaac Shalev, que é o Building Blocks of Tabletop Game Designer and Encyclopedia of Mechanisms, em que eles destrincham um pouco mais essa questão de mecanismos. Acho que está muito mais detalhado do que estão nos sites que a gente costuma visitar no nosso hobby. Então eu resolvi que vou abordar um a um os mecanismos escritos lá pelo Eisenstein e pelo Shalev no livro. Nesses vídeos eu vou me referir a muitos termos em inglês, porque o livro ainda não tem tradução para o português. Eu vou traduzir os termos para o português, mas pode ser que depois esses termos sejam traduzidos em uma versão brasileira e aí eles sejam consagrados de uma forma diferente. De qualquer maneira eu vou sempre colocar o termo em inglês e a minha tradução em português para aquele termo. Os mecanismos do livro estão divididos em 13 categorias e cada uma das categorias é formada por 3 letras e 2 números sequenciais. Será que as 3 letras indicam em qual categoria está aquele determinado mecanismo. Vou começar abordando a primeira categoria do livro que se chama Game Structure, ou seja, estrutura do jogo. Nessa categoria são discutidas algumas questões básicas, como por exemplo, quem vence? Quem perde a partida? Vai ser uma partida ou uma série delas? Será uma sessão única ou pode haver uma sequência de partidas? É esse tipo de questão que agrupa os mecanismos dentro dessa categoria. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o mecanismo descrito como STR01, que é de STRUCTURE 01, que são competitive games, ou jogos competitivos. Em cada vídeo desse tipo eu vou apresentar o conceito e as explicações dadas pelo Engelstein e pelo Shalev e sempre acompanhado por, ilustrado por jogos que fazem parte daquela categoria, juntamente com o designer daquele jogo e o ano de lançamento. Vamos lá? A descrição do mecanismo jogos competitivos no livro é um jogo com dois ou mais jogadores e um único vencedor. Se a gente pensar nos jogos antigos, antes da nova leva de jogos modernos, basicamente 99% dos jogos entrariam, encaixariam nessa descrição. Obviamente, hoje em dia, já não, muitos jogos já fogem dessa descrição aqui. Ou seja, é certamente a estrutura de jogo mais familiar encontrada em muitos jogos de nossa infância. Em tese, jogos desse tipo oferecem uma mesma chance de vitória a todos os participantes. E quando essa promessa não é cumprida, normalmente o jogo é considerado como quebrado ou desbalanceado. Em muitos jogos, o balanceamento é feito com situações dentro do jogo, porém em alguns casos é difícil de ser resolvido, como quem é o primeiro a jogar no xadrez, por exemplo. Isso normalmente é balanceado em torneios com várias partidas, oferecendo um número igual de partidas a partir daquela posição de vantagem a ambos os participantes, o que acaba não sendo muito efetivo em jogos com mais que dois participantes. Em caso de empates, uma solução oferecida é a opção dos jogadores terem métodos de desempatar ou de compartilhar a vitória, que em geral não é visto com bons olhos em jogadores mais competitivos. E como vocês podem ver pelos exemplos que estão sendo mostrados aí na tela, há uma gama enorme de jogos que se encaixam na categoria, mas como já foi falado anteriormente, muitos desses jogos, muitos dos jogos modernos, já não encaixam mais nessa categoria, sendo ela não tão abrangente assim quanto era no ano passado. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram curtam o vídeo para ajudar na divulgação, inscrevam-se no canal e não se esqueçam que os novos vídeos estreiam todos os domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro! Dados do Tabuleiro!